Fogo da Renda, Raíssa, um povo novo, ano e com medo. Aqui, Paula. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que mudou? Ah, tá. Primeiro você pode coroar ali o seu... Eu ia perguntar por que fogo no saquinho, agora fez sentido. É, olha aqui, nossa brincadeira. Vai lá coroar a sua foto, infelizmente você vai ter que colocar ali, preta e branca. Já temos algumas, né? Ai, menina. Temos maria, temos china. Sim, você pode agora olhar se tem alguma coisa no seu saquinho. Um coração... Duas plaquinhas, você tem um match, alguém deu match com você e um unfollow. Um follow foi da Marília. Não sei. E o match eu acho que foi do Gabi. Não sei. Mas é seu, é de presente. Esse aqui, fica aqui, ó. É seu, é de presente. É meu? É, vai levar pra casa. Ai, eu quero. Vamos fazer então agora a brincadeira... Pode deixar. Ah, depois eu pego. Vamos deixar a brincadeira agora com você. Tá. A gente tem aí várias carinhas, né? Então assim, tem os emojis pra você brincar, tem o match. Aqui, fake news, mentiroso, né? Palestrinha, unfollow e ranço. Vamos começar com o match, que é o mais sem graça. E daí a gente... De quem você gosta? Interessificar. Claro, Ricardo. Eee, quer pegar o Ricardo? Ai, gente, eu gosto. Agora é o follow. É mesmo. O follow. A gente viu o videozinho, você falando que está riada por ele. Desculpa, meu irmão. Em quem você daria um follow? Ali tem fake, blá, blá, blá. E aquela outra... Pode repetir, tá? Pode repetir? Pode. E aquela carinha ali significa o que pra vocês? Ah, ranço. Ranço. Fala primeiro o nome e depois você vai colocar. Tá, então eu vou dar um follow. O follow é forte. Não, eu não vou seguir, eu sou obrigada. É, não vai nem seguir. Você já levou um follow, né, também? Não, eu nem segui. Me segui, eu não segui de volta. Cowboy. Toma, cowboy. Levou um follow. Me seguiu e eu não segui de volta. Então você não vai ouvir mais ele falando, chama. Eu vou ter que ouvir ele no dia 101. Ah, é? É. E depois tem o nosso programa também, o Inimigos do Fim, que você participa. Inimigos do Fim não, reencontro, tá? Tá errando já. E você tá pronta? É, não, tá tudo certo. Vamos pro ranço, então. Ranço. Ranço. Pra quem vai? Cesar Black. Esse você tá com ranço mesmo, coitado. Porque o cava desse pra mim não é homem não, moço. Pega ela pra fazer joguinho. Ah, vá se lascar. Calma, 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 calma. Explica melhor. Porque ele fala, Christian, pega ela, que aí tal, 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 que eu sou isso, que eu sou aquilo. Sabe que eu briguei com ele, acho que a questão do ovo, peitei ele na questão do ovo, né? Você queria, mesmo que você tacasse no chão, você não ia comer aquele tipo. Era meu e não era obrigado a comer, mas enfim, não sei se também foi antes, se foi depois. Mas o que ele fala, cara, faltou hombridade, integridade. Pega ela pra ver o que vai dar. Ah, não. A conversa no quarto do líder, né? Foi, aquilo aí pra mim foi horrível. Eu não esperava realmente. Porque ele chora o dia inteiro dentro da casa, fica sozinho, sofrido, não se mostra no jogo e vira aquilo tudo. E eu desconfiei dele naquele último jogo da Discord, né? Segunda-feira. Quando ele vai com aquilo tudo pra cima do alface. Falei, gente... Então naquela conversa do quarto do líder, que tava ele, tava o cowboy, tava a Kay, tava o Christian, ele foi o que mais te irritou. Porque a ideia... Não foi o que mais me irritou, mas foi o que fala, né? Pega pra ver o que vai dar. Ah, sim. Pega. Ah, objeto o quê? Pega. Eu pego isso aqui, mulher não se pega, não. Se apega. Toma, distraído. Se apega. E agora, vamos de quê? De fake? Fake news. Quem é falso, mentiroso? Ah, fake news... Kay. Kay é mentirosa? Eu acho. É fake news, por quê? Kay cria uma rivalidade feminina comigo, com a Larissa, uma coisa louca, faz uns comentários, não tem sororidade, não tem empatia. Chega lá no quarto do líder, ela, sei lá, vira uma pessoa, quando desce já é outra, passa por você. E depois, senta-lhe o pau, não imaginava também. Me surpreendeu muito. Não gostar de mim é uma coisa, porque eu não sou obrigada a gostar de ninguém, mas respeitar, eu sou obrigada a respeitar todo mundo e comigo não teve respeito. Então, pra mim, ela é uma fake news. Mas você acha que ela tá certa falando que tá todo mundo olhando pro cowboy, as meninas? Eu acho que ela é insegura e por isso que ela cria essa rivalidade. Tem que tratar isso aí na terapia, pra depois ela querer ir pro Big Brother e achar que tá todo mundo olhando pro boy dela. Ele é bonito, mas, pelo amor de Deus, nada a ver. Aliás, aquele anco bonito, é todo mundo bonito assim pessoalmente, você é super bonito pessoalmente. Melhor, eu achei que eu sou, eu sou boazinha em vídeo não, acho que eu sou melhor assim. A gente sempre é melhor pessoalmente. É, na casa de vidro, falava, ah, você é melhor pessoalmente, eu falei, que bom. Entendeu? Eu falava, obrigada. Essa é a melhor coisa, amiga, sabe o que seria ruim, chegarem pra você e falarem assim? Isso é pior pessoalmente. Ah, já falaram isso pra mim. Nossa, você parece mais bonita na TV. É, na TV tão bonitinho, como você falou pra mim. Meu Deus. Sério? Sério, eu fiquei cheat. E agora, qual é o último blá blá blá? Ah, com certeza. Fala muito. É de Nicássio. Fala muito. Ah, cara. Ele tem cada discurso que realmente eu me pego falando, cara, que foi através do Fred que eu me descubro mulher preta dentro do BBB. Mas eu acho que Fred joga muito blá 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 pra mascarar o verdadeiro eu dele como jogador lá dentro. Falso. Eu achei que ele ia voltar do paredão falso, por exemplo, né, jogando com tudo. Ainda falei pro Ricardo, eu falei, eu acho que ele tá se sentindo amado, querido, idolatrado. Hoje já teve lágrimas no colo de mami, ruge e eu acho que ele é muito blá blá blá. Fala, Eduardo. Eu achei que vocês estavam super amigos. Mas foi o que acabei de conversar com alguém aqui atrás. Ele tem trocas incríveis. Ele realmente é um homem inteligente, com uma bagagem sobre assuntos que outras pessoas não dominam. Por isso que ele é palestrinha. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, ele tava no quarto, pô. Ele me fala que mulher preta é objetificada sexualmente mais do que outras e tava no quarto quando o César Black disse. Pega ela pra ver no que vai dar. Desculpa, gente. Isso pra mim é loucura. Isso aí vai... Surreal. Paula, mulher preta é objetificada sexualmente mais do que outras. Você é objeto sexual. E lá no quarto, diz que é mamão com açúcar, vai lá e pega mesmo, pipipi, pá, pá, pá. Não dá. Não dá. Ó, esse fogo no saquinho pegou fogo mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.